Hora da dica de turismo no Japão. 10 pontos turísticos mais famosos de Mi. A província de Mi esconde belíssimas paisagens e incríveis pontos turísticos. Nela está um dos santuários shintoístas mais importantes e mais influentes do país. Uma das mais importantes vertentes dos ninjas. Um grande parque temático conhecido nacionalmente. As Ilhas das Pérolas de Mikimoto. Localizada no porto de Toba, esta ilhota é conhecida por ser pioneira no cultivo de pérolas. Dentro da ilha, ficam em exposição produtos artesanais de pérolas. E acontecem apresentações das mergulhadoras, especializadas na colheita de pérolas. O teleférico de Gozachou. O Monte Gozachou é uma montanha com 1.212 metros de altura. Localizada na fronteira entre a cidade de Higashiyomi e o bairro de Komono. É conhecido por ter atrativos nas quatro estações. Mas o local fica ainda mais bonito no outono. Kumano Kodo. Registrado como patrimônio cultural da Unesco em 2004. A rota de peregrinação em local sagrado. Da cadeia montanhosa de Ki, ou Kumano Kodo. É um local perfeito para os amantes de caminhadas. E conhecido como local com uma forte energia sagrada. Meutoyoá. Localizada dentro do santuário de Futamiokitama. As rochas casadas são um local para se visitar antes de ir para o Yusejingu. Estas rochas ligadas pelo destino. São conhecidas por possuir um favor divino. E representam o casamento das divindades Izanagi. A rocha maior. E Izanami. A rocha menor. O Museu Ninja de Igaru. Este museu está localizado no parque de Ueno. No castelo de Iga. E possui uma popularidade escondida. A mansão ninja do Igaru é o carro-chefe do museu. O local parece uma casa de palha muito comum. E sem nenhuma mudança. Mas existem diversos mecanismos escondidos na mansão. Uma kunoichi. Que é uma mulher ninja. Guia os visitantes. E faz uma demonstração dos inúmeros truques e mecanismos escondidos. Aquário de Toba. O maior atrativo do aquário de Toba é a Selena. O único do gongo. Peixe-boi. Criado em território japonês. Há muitas pessoas que visitam a província de Mi. Apenas para observar a bela Selena nadando. Junto aos peixes tropicais. Nabana no Sato. Com um vasto jardim. Com diversas instalações. E uma rica natureza. É um local perfeito para apreciar as flores. E árvores típicas das quatro estações do ano. Entre a primavera e o verão. O local fica repleto de tulipas, rosas e hortências. E também são realizados festivais de flores. No outono. O Nabana no Sato é famoso pelas flores cosmos. Que crescem em vastos jardins. E pelas gigantes dálias. Pouco comuns no Japão. No inverno. Nabana no Sato recebe sua famosa iluminação especial temática. Que é conhecida por ser uma das maiores do Japão. Nagashima e Spiland. Localizado no bairro de Nagashima. Na cidade de Koana. Este parque de diversões foi inaugurado em 1966. E é o segundo maior parque de diversões do Japão. Apenas ficando atrás da Tokyo Disneyland. Vila Mediterrânea de Shima. A Vila Mediterrânea de Shima. É uma instalação de resortes localizada na península de Shima. Com uma área duas vezes maior do que o Tokyo Dome. Nesta instalação é possível desfrutar de restaurantes. Lojas. Um cruzeiro. Pesca. E dentre outras atividades. Isidingu. Este é um dos maiores santuários shintoístas do Japão. O Isidingu recebe milhões de visitantes e adoradores todos os anos. Ao redor do local. Existem diversas construções. Que representam as eras Meide e Iedo. Como o Okage e Okotio. Um local turístico construído na frente do santuário. E modelado para representar a prosperidade dessas eras. Gostou dessa dica? Para mais dicas de passeios como esta. Inscreva-se no canal do Portal Me no Youtube. Até a próxima. Tchau.